A fertilização in vitro, conhecida pela sigla FIV, é uma biotecnologia que ajuda a melhorar o rebanho, seja de leite ou de corte. Com a multiplicação de bezerros geneticamente selecionados, o rebanho pode dar um salto em qualidade e encurtando em alguns anos o processo de seleção. Para os criadores que a gente trabalha com a produção de leite, podem ter uma renda extra com a comercialização de embriões das melhores vacas do seu rebanho. Utilizando a biotecnologia de FIV, a chácara Recanto dos Passarinhos, que trabalha exclusivamente com a raça Gersi, traz em seu histórico diversos títulos da raça entre eles, melhor criador e melhor expositor da vaca Gersi no circuito nacional na agroleite. Agora irá colocar no mercado uma genética campeã à disposição dos criadores de todo o Brasil. O criador e veterinário José Delmiro Solac explica que a biotecnologia só traz vantagens para a raça e para o criador, pois assim proporciona animais geneticamente melhores em um tempo menor. O diferencial da técnica FIV é a possibilidade de uma fêmea produzir muitos bezerros por ano. José, você pode falar para nós um pouco por que você optou em fazer o FIV aqui em sua propriedade e quais são as vantagens desta tecnologia para o produtor? A questão do FIV, ela já há alguns anos já é adotada, essa prática de reprodução, em que eu consigo com isso a multiplicação das minhas matrizes mais top, com os sêmen que tem no mundo inteiro dos touros mais tops também. E com isso eu consigo aprimorar e acelerar a minha evolução genética. Esse ano está iniciando um novo trabalho que seria um projeto, uma parceria com a ABS Embriões Tecnologia In Vitro, em que nós montamos um contrato e a empresa vai adquirir embriões da Recã dos Passarinhos através da FIV. Então, de tempo em tempo, cada três, quatro semanas, vão ser aspiradas as melhores vacas, no que se tange à produção. Nessa seleção dessas vacas, elas entram algumas premissas dentro desse contrato. Esses animais, eles têm que ter uma produção anual nos 365 dias de 6 mil litros, ano a mais. Elas têm que ser registradas, serem animais P.O.s dentro da Associação da Raça e terem o controle leiteiro oficial. Então, há necessidade de terem o controle leiteiro oficial. Então, esses animais vão ser aspirados, os ossos são selecionados aqui dentro da propriedade, vem uma equipe da ABS e são transportados esses ossos para Mugidas Cruzes, em São Paulo, onde é feito a FIV e os embriões congelados e ficando à disposição, hoje, para as demais propriedades que venham querer adquirir. Então, é um projeto novo que está iniciando e a gente está torcendo para que isso venha a dar certo. Que vai ser, a raça só vai ganhar com isso. Então, podemos dizer que além da produção de leite, o produtor também, que leva a sua genética, o seu rebanho, com todo o cuidado, pode ter mais uma fonte de renda também, com parceria semelhante a essa? Ah, sem dúvida. Quando se parte do princípio em levar uma criação a sério, em questão de você ter os seus animais todos catalogados, registrados, ter uma referência no controle leiteiro oficial, que é dentro do país, uma base sanitária, agrega-se sem valores e com isso a gente consegue ter uma outra fonte de renda. Ali você nos mostrou aqui, no meio dos bastidores, falando um pouco sobre os animais seletos que você tem no seu rebanho. Você pode explicar um pouco quantos filhotes esse animal teve na sua vida normal e fazendo a FIV também, o que ele pode lhe dar a mais? Tá, então, por exemplo, nós temos animais lá, hoje com 8, 10, 12 mil litros de leite por ano, lactação ano. E dentro de uma vida normal, se for inseminado com um semi-convencional, que elas venham chegar a 8, 10 crias, que o Gers, ele tem essa característica de longevidade e você começa com eles de uma forma bem precoce, ou seja, parindo antes dos dois anos, então que você venha a ter 10 partos, 50% macho e fêmea, você pode ter a sorte de ter 5, 6 fêmeas. Na hora que eu mexo com a FIV, ou mesmo com a TE, eu consigo multiplicar essa genética desse animal que está evidenciado na propriedade. São animais tops, animais que estão se destacando e com isso eu consigo multiplicar. Então, a FIV, ela tem a vantagem em referência talvez às outras técnicas reprodutivas, de que forma? Eu consigo aspirar, eu consigo coletar o ósseo de animais, inclusive prenhas. Então, 30 dias depois de parida, a vaca está em lactação, há uma involução de todo o sistema reprodutor de uma forma fisiológica no pós-parto, ela já está apta a partir de 30 dias pós-parto a ser aspirada. Então, ela já vai ter os ósseos dos ovários que podem ser aproveitados para a FIV. O animal foi coberto, emprenhou até 90 dias em que você consegue ter um acesso aos ovários do animal, que ainda essa gestação está a nível de cavidade pélvica, eu consigo também aspirar mesmo o animal prenhas. Então, quando você tem animais que se destacam e é assim que a gente procura as melhores, sempre pensando nas melhores em questão de produção, em questões mesmo de JPI, a multiplicá-los. Você pode explicar para nós com mais detalhes como é essa técnica do FIV? Então, com aspirando esses animais, os técnicos chegando, eles pegam animal por animal, através de um ultrassom, através de sondas reprodutivas adequadas, aspiram essas estruturas que são os ósseos. Esses ósseos estão colocados nos tubos de ensaio, vai ter um operador, geralmente num laboratório improvisado, e aonde, através de lupa, ele faz uma seleção e uma classificação desses ósseos. São embalados num meio de maturação, colocado dentro de um transportador de ósseos. No caso aqui nosso, da Recando dos Passarinhos, vem um motoboy ainda hoje, da empresa, e vai levar para São Paulo, onde tem o laboratório da ABS em vitro e embriões, né? É, aonde é realizada a FIV amanhã, e no decorrer dessa semana, o laboratório responsável vai cuidando, tá? Desses possíveis embriões que em torno do sexto, sétimo dia, que são congelados e envasados, e armazenados nos botijões de nitrogênio para a posterior utilização. Quando que vão ser usados? Vão ser usados nas receptores. A anterior, geralmente, são animais, são fêmeas bovinas de um valor genético mais inferior, em que usa-se o útero delas como um de aluguel. Então, onde vai ser colocado esses embriões que são de sete dias, em torno de sete dias, no útero de fêmeas já pré-selecionadas, animais que já foram pré-sincronizados na parte hormonal, e quando elas estão no D7, mais ou menos, talvez um dia, é colocado os embriões através do veterinário, né? Então, o veterinário coloca e é feita, finaliza aí a técnica. Música 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 Legenda Adriana Zanotto